Eu falo muito em psicopoder, que é o cálculo que o poder, que o governo e que o Estado fazem sobre o que as pessoas pensam, sobre o que elas sentem, sobre o que elas fazem, sobre o que elas acreditam. Então, é o cálculo sobre a subjetividade com vistas a manipular, controlar e, nesse sentido, ou tornar as pessoas, na sua configuração subjetiva, mais agressivas ou mais dóceis, conforme os interesses do poder. É uma pena que as pessoas se deixem levar pelo psicopoder, que em termos muito simples, significa lavagem cerebral.